O Universal Time atualizou trazendo 3 novos estandes The Hand, Magicians, Red e Stick Fingers Sim meus amigos, 3 novos estandes de uma vez só E bom, 2 deles é bem fácil de se pegar, é só usar uma flecha de estande Mas o Stick Finge é uma bomba Precisa juntar 25 milhões de Ucoins, a moedinha do Alt Que é muito caro Mas sem enrolação, bora testar os estandes, deixa o like e bora pro videozão Poxa, como é que ele anda? Ah, marrento ele hein Testando um macaco, peraí, vou testar com ele desativado primeiro Na verdade não tem muita coisa né, pra testar Eu tenho o E, que é um, literalmente, soco O R, ele aparece na apagada, shake down ali, que é o T É um counter, mas eu preciso de barrinha de furo ali em cima ali né Coelho ativado, o E Nossa senhora, nossa que barragem da hora Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, o R Ok, um soco forte aqui, o T O T dá um soco, deixa sangrando? Eu vi um sangue, mas não deixa sangrando não O G é o The Hand Esse dá uma apagada cabulosa e deixa sangrando Esse apaga forte O H, aí precisa de barra de fúria O V Tá, é um dash E o dash dá dano O B Nossa, eu acho que era um beatdown Mas olha essa barragem, mano, que legal Olha Da hora, da hora, da hora Tem que upar a barrinha de fúria ali Ui, eu até despertei quando chegou no máximo Agora vai o G hein E o H O H é um beatdown mesmo Eita preula Ah É o que ele faz com o Red Hot, não é? E falta o B ali, mano Só quero testar o B B, 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 B Oxi, é um chute Ah, legal o stand, vai Legal, legal, legal Gostei, gostei Assim, é que o The Hand não tem muito o que fazer com ele, né? Essa é a habilidade dele, apagar Então a maioria dos ataques vão ser parecidos Não tem como inventar muito pro stand Mágicos Red Vamos descer lá pra baixo de novo Eu peguei o menino Ó a pose do garoto Ó, ó, ó Vamos testar ele aqui agora Pirokinectic Fan Aqui ó, vamos lá É Tá preula Nossa, desce em chamas Fortuíduos Dagger Eu taco alguma coisa nele, mano Mas eu não sei o que é É o T aqui Flame alguma coisa Ah Eu cuspo fogo O Y Ok Ele dá um tipo um Troçozinho ali de fogo também Ó, 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 ó Bonito, hein, bonito, hein Só não deixa em chamas, né? Bizarro Esse aqui deixa em chamas Mas o outro ali que eu taco fogo na cara dele Não deixa em chamas Aí tem o R aqui que eu Taco uma faca Dá uma facada E tem o Y Que eu faço umas explosãozinhas ali É isso Vamos ver com ele ativado agora Barragem Ó, barragemzinha padrão, hein Soco forte das chamas Da hora, mano É o boss quando fica queimando mesmo O T aqui é o mesmo? Não, são vários ataques ali Nos punhos mesmo O T segurando Nossa senhora Um monte de soco E dá um socão pra trás Y Ah É igual do YBA lá Que deixa o cara Preso Ali, mano Da hora Essa habilidade aqui é boa, hein O G Crossfire O Rikane, mano Só que tem ele solto e segurando Deve ser da hora também Ok E eu queimo aqui Tudo E segurando Hum Ok É os dois ataques que tem igual do YBA Só que o segurando Eu faço as três cruzes E só apertando uma vez Ele explode ali no meu pé Da hora, hein, mano O Magicals Red é forte, cara Dá chamas Eu não sei como é Se apaga dando chamas aqui Dando dash pra trás Não apaga não, hein Não apaga não, hein Então O Magicals Red é top, hein, cara Cara, eu acho que O Magicals Red aqui tá Top Olha isso Ele tem stun Tem dan de chamas Mas o Scrums Red é bom, velho Esse ataque aqui é bom pra caramba Dá stun Dá chamas Muito good, cara Muito good Asmei Meus amigos Tá rolando uma Tá preula Tá rolando a treta aqui E eu finalmente consegui 25 milhões aqui Pra comprar O Shikifins Eu joguei muito aquele modo waves lá, mano Nossa senhora É muito chato, velho Essa quantidade gigantesca de dinheiro que tem aqui Agora eu posso comprar Deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes Que é o seguinte Aqui no meu inventário Eu acho que tá lotado, né Sim 21 de 21 Vou jogar alguma coisa aqui fora Vou jogar esse Sakuya fora Que que Mano é Sakuya? O que é esse? Ok Dedos pegajosos Bui habilidade Comprar Foi? Comprei O trenzinho caro, viu? Preferia que fosse com flecha, viu? Esse trem de gastar dinheiro Eu não achei muito legal, não Mandou uma testada nele ali embaixo Engraçado O Shikifins do Alt Veio primeiro que o do YBA Vamos dar uma olhada na pose dele aqui Toma Ô Homem Bacana essa invocação, né? Aparece um círculo gigantesco aqui Caraca, mano Tá bonito esse modelo, hein? Vamos ver com o Sandy desativado primeiramente Tem um E aqui Ah, precisa de barra de fúria Beleza Já começa ruim R Eita Técnica de interrogação Será que o cara deu tipo umas tosse? Será que eu coloquei os dedos na boca dele? Tipo o que o Bruno faz com o Diorno lá Bem no iniciozinho Olha lá Ele fica tipo tossindo Eu acredito que é tipo aquela cena lá Deu uma carregadinha Eles vão testar o E Nossa senhora Uma barragem zona, filho O V ali é super glide Deixa eu ver Eu tinha dado uma bugada Mas agora funcionou É interessante, interessante, interessante O Sandy desativado dele não é muito bom, não Vamos ver ele ativado Eu tenho a zíper barragem Ok Normal O Z ali é zip Ah Eu busco o cara pra perto Mesmo se ele estiver longe Eu puxo ele com o braço esticando O T é o Pocket Render Nossa Vários ataques Vários soquinhos O Y É um soco forte Ah Mas está vendo que ele está ficando com as marquinhas ali? Ah Ele está tomando dano Ele estava tomando dano É tipo Sei lá Um sangramento Umas chamas Onde o zíper No corpo dele Fica dando dano O G aqui Eu acho que dá a mesma coisa Apareceu tipo um escudinho amarelo Eu não entendi muito bem Vamos ver o H Nossa senhora Da hora esse ataque E o H segurando Nossa Precisa de baixo de furo ali Muita H Toma É Bid Down Eita É o do Pesce? Eu acho que é isso mesmo É o do Pesce Que da hora E o V tem o Pocket Dimension O que que isso faz? Ah Não Entendi 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 Eu entro no chão E apareço no pé Do inimigo mais perto Acho que é algo assim Vou falar com vocês Eu não vale nem ferrando Aqueles 25 milhões Da hora esse Bit Downzão aqui Recarrega até que rápido Ah Cortou no meio Porque o bicho morreu Bosta Pera aí Na verdade Eu estou causando ainda O Bit Down Bugou Sei lá Standzinho Mais ou menos Assim É o Stick Finger Bem feito Para ser o Stick Finger Mas eu acho que não vale o dinheiro Que eles estão pedindo nele 25 milhões Num instante Que é mó Numa habilidade assim Que é mó mais ou menos Eu só não sei o que exatamente Essas coisinhas aqui faz Olha lá Ele está tomando dano ainda É interessante Pelo stand Adicionaram 3 stands novos Bem da hora Isso eu gosto Quando eles adicionam Várias coisas assim No jogo Foram 3 né É não tem muito O que olhar mais Deixa eu dar uma olhada Esse aqui eu achei legal Na verdade Esse aqui em qualquer jogo é legal O que acontece se eu colocar E fazer isso em cima da bicicleta Será que funciona Ah não funciona Eu não consigo ativar a bike É uma pena Muito obrigado por assistir esse vídeo Tem aqui 3 stands bem legalzinhos Eu acho que só não valeu a pena mesmo Os 25 milhões Peço pra você deixar o like Caso você não seja novo Se inscrever no canal Estamos quase chegando a 100 mil inscritos Muito obrigado por tudo Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E aí E aí Obrigado.